Olha, presidente, nós passamos, nós vamos crescer 3% esse ano, nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros, e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então, eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, o Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos, inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte, e o senhor pode ter certeza, o senhor vai ter orgulho do legado que o senhor vai deixar para o Brasil, como o senhor teve orgulho dos seus 8 anos de mandato. E que o Brasil tem vantagens competitivas num mundo que está com problemas sociais e ambientais que nenhum outro país tem. Nós passamos por Riad, por exemplo. Os árabes confirmaram a intenção de continuar investindo no Brasil. O senhor sabe que fizeram um aporte grande de recursos para a exploração de minerais críticos, e agora reconfirmaram que vão atingir 10 bilhões de dólares em investimentos em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. O mesmo aconteceu em Doha, numa escala menor, porque Doha está começando, o Catar está começando o processo que a Arábia Saudita está concluindo. Na COP, o país foi celebrado, o Brasil foi celebrado, inclusive com a apresentação de programas com o BID para financiamento da transição ecológica no Brasil, da transformação ecológica no Brasil. E como o senhor disse, aqui na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz não poderia ter sido mais claro. Haverá uma nova rodada de investimentos industriais da Alemanha no Brasil. O Brasil detém um grande parque industrial de empresas alemãs. Todo mundo sabe disso, que muitas empresas alemãs investem no Brasil há muitos anos. Mas há muitos anos a Alemanha vem perdendo posições para outros países. E o que o chanceler deixou claro, vai voltar uma onda de investimentos alemãs no Brasil para gerar empregos, inclusive industriais. Não só na geração de energia limpa, não só na exploração de minérios críticos, mas também na produção manufatureira. E isso é a grande notícia para o país. Não só na geração de energia limpa, não só na geração de energia limpa, não só na geração de energia limpa. O que é isso?